Nojento ou inovador? Método de treinamento de Khabib Nurmagomedov. Causa polêmica no UFC. Khabib Nurmagomedov já conquistou seu lugar na história do MMA como um dos maiores de todos os tempos. Agora, fora dos octógonos, o ex-campeão dos pesos leves do UFC se dedica à carreira de treinador. E seus métodos únicos estão acendendo debates fervorosos na comunidade das lutas. Na academia que leva seu nome, situada na gelada da gestão, Khabib submete seus atletas a treinos intensamente brutais. Com foco na luta livre e no wrestling, o nível de intensidade é elevadíssimo e o suor se torna um protagonista literal na filosofia de treinamento. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra lutadores da equipe escorregando de joelhos no chão encharcado de suor, gerando uma verdadeira chuva de opiniões divididas. Uns acham o método nojento e anti-higiênico enquanto outros veem isso como uma abordagem inovadora e eficaz para maximizar a performance física e mental dos atletas. Os críticos apontam que a quantidade excessiva de suor pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias, criando um ambiente propício para infecções. No entanto, os resultados são inegáveis. Pupilos de Khabib, como Islan Makashev e Usman Nurmagomedov, já brilharam no UFC e Belator, respectivamente, demonstrando que há método na suposta loucura. Seja você do time que considera estas práticas revolucionárias ou do que as vê como repulsivas, uma coisa é certa. Khabib Nurmagomedov continua a deixar sua marca indelével no mundo das lutas. Agora, como um treinador que desafia limites, literalmente debaixo de muito suor. Momento bizarro no UFC Denver. Cílios voam após soco de Namajunas. O UFC Denver no último sábado entregou uma cena hilária que tomou conta das redes sociais no domingo. Durante a luta principal entre Rose Namajunas e Tracy Cortez, pela divisão peso mosca, um soco de Namajunas não só derrubou sua adversária, mas também fez com que os cílios postiços de Tracy voassem pelo ar. No calor da troca de golpes, Namajunas acertou um direto que abalou Tracy e a levou ao chão. A força do soco foi tanta que os cílios de Tracy se soltaram e flutuaram graciosamente como borboletas. A cena capturada pelas câmeras rapidamente se tornou viral, gerando uma enxurrada de memes e risadas nas redes sociais. Em um dos vídeos que circulam, vemos Tracy sentada no corner com apenas um cílio ainda preso, um vislumbre do impacto do golpe inesquecível. Apesar da hilaridade do momento, a luta foi dominada por Rose Namajunas, que com sua técnica impecável garantiu a vitória por decisão unânime. Com esta vitória, Namajunas se coloca mais próxima de uma disputa pelo cinturão peso mosca do UFC. Já para Tracy Cortez, o evento marcou a sua primeira derrota na organização, mas ela certamente ganhou alguns admiradores por protagonizar um dos momentos mais inusitados já vistos no octógono. Prepare-se para relembrar e rir deste momento épico que já entrou para a história do UFC. Transmissão do UFC vaza duas disputas de cinturão para mega-evento na esfera. Uma transmissão canadense do UFC revelou dois empolgantes combates de cinturão para o UFC 306, programado para 14 de setembro na inovadora Esfera Arena, em Las Vegas. Como luta principal, Ilia Topuria vs Max Holloway. O invicto campeão peso pena, Topuria, defende seu título contra o lendário Holloway. E na luta co-principal, Sean O'Malley vs Merab, Dvalishvili. O carismático campeão peso galo, O'Malley, coloca seu cinturão em jogo contra o desafiante número um, Dvalishvili. Além disso, há rumores de que Alexa Grasso pode enfrentar Valentina Shevchenko pelo cinturão peso mosca. Com a estreia na Esfera Arena, o UFC 306 promete ser um evento inesquecível, celebrando o Dia da Independência do México com combates eletrizantes e uma experiência revolucionária para os fãs. Não perca! Ankalaev confirma negociações avançadas para enfrentar Poatan e pressiona brasileiro por luta no UFC. A saga pela disputa do cinturão dos meio pesados do UFC parece estar chegando ao fim para Magomed Ankalaev. Em entrevista ao TMZ Sports, o russo confirmou que as negociações para enfrentar o atual campeão, Alex Poatan, estão em estágio avançado e que um acordo pode ser selado a qualquer momento. Abre aspas. Sim, acredito que seja ele o próximo. Estamos esperando nossos contratos serem assinados e acho que não tem como ele escapar dessa. No momento, as negociações estão avançadas e cabe realmente a Pereira confirmar, disse Ankalaev. A campanha do russo para conquistar uma chance pelo título foi árdua e persistente. Nas redes sociais, Ankalaev não poupou provocações ao brasileiro, chamando-o de superestimado e até prometendo nocauteá-lo. Dentro do octógono, o desempenho também foi impecável. Em fevereiro, Magomed nocauteou o compatriota Johnny Walker, enquanto outros lutadores do top 5, como Jiri Prohaska, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, todas contra Poatan e Aleksandar Rakic, amargaram derrotas. Com o histórico positivo e a posição de segundo no ranking da categoria, o russo se coloca como o principal candidato a destronar Poatan. A luta, se concretizada, promete ser um grande duelo de estilos, com o poder de nocaute do brasileiro se chocando com a luta agarrada e o wrestling dominante do desafiante. Momento Papo de Luta. Fabrício Verdun é surpreendido com o convite para a segunda luta contra Fedor Emelianenko durante podcast. Não, luta é luta. Eu vou treinar, mas eu não posso, como a gente fala, acabei de falar, não posso subestimar ninguém. Claro. O Paulo Luiz falou assim, Verdun, pergunta de utilidade pública. Na sua experiência, quem dá o primeiro soco na briga tem maior chance de ganhar? E aonde mira? É que na briga, né? Na briga, claro, na briga sim. Tem que dar o primeiro, tem que ficar empurrando. Na briga sim, com certeza, estudar o primeiro bem legal, assim, no nariz, no queixo, aonde pegar no olho, que atrapalha a visão, né? Até me ensinei a minha filha, por exemplo. A filha tem 10 anos, ela faz o single leg, mata leão. A Joana é foda, a Joana. E eu falei assim, Joana, tu não deve fazer nada, ela é muito, respeita muito na escola, mas assim, ó, se um guri vem passar a mão na tua bunda, alguma coisa, puxar teu cabelo, alguma tua visa, mas tu vê que ficou ruim, se for maior que tu, né? Se for maior que tu, dá um socão na cara dele, mas no nariz dele mesmo, sai correndo e vai perto de um adulto. Porque ele se passou contigo, não vai começar. Ela, não, eu entendi, pai, eu entendi. E se for uma gurezinha da tua idade, puxa o cabelo até o chão e bota no chão. Se ela puxar teu cabelo, se ela fizer primeiro. Pato, não pode aceitar. Ela entendeu que não pode começar, mas também não pode aceitar. Ah, não se ensina. Se ensina sim, porque eu não quero a minha filha como bullying, porque daí deixa uma vez, deixa duas e quando vir, vira chacota com todo mundo. Então, a minha filha não. Qual luta? Você já entrou em alguma luta e falou, puta, aqui eu vou entrar, vou tomar um pau e ganhar do cara, assim? Esse cara aqui é foda, meu. Do Fedor, você acreditou que você... Não, tinha certeza. Não, eu tinha certeza. A do Fedor, eu tinha certeza que eu ganhei. Fedor, Caim Velasquez, Mark Hunter, eu tinha, eu fiquei, eu tava muito bem preparado, mas o Mark Hunter... O cara se pega, pega também, né? Mas o do Caim Velasquez, do Fedor, eu tava assim, ó, mas assim, ó, zero por potência, mas... Velasquez, mano, pô, cara. Eu tava muito confiante, mas tu não tem noção, mas era muito mesmo. Eu tinha certeza, pode ver, se tu olhar o vídeo contra o Mark Hunt, eu me emocionei de chorar, assim, que nem criança. No Velasquez, eu já sabia, eu já sabia, já. Eu já tinha certeza. Foi uma das coisas que você mais preparou também, né? Foi a do... Menor camp, né? Não, a do Mark Hunt também, porque eu fiquei dois meses e meio no México. Que você ia pegar ele. Eu ia lutar contra ele e trocou. A do Fedor foi um ano e meio de treinamento, imagina. Tá louco. E que às vezes as pessoas não tem noção o que é. Tá na mão com um lutador, né? A gente tá acostumado, isso aí pra nós é muito normal pra gente, entendeu? Quando eu abri um olho, com o cigana lá, abri o meu olho, os caras, puta que pariu. Não é nada. Cinco, seis pontinhos, acabou, tá tudo certo. Entendeu? As pessoas falam, às vezes, não tem noção. Quebra nariz. Porque se pegar um Vanderlei da vida, o cara ficar irritado, ele é muito de boa. Mas se pegar um Vanderlei de virado, ele não vai querer saber de processo. Eu penso nisso hoje, se eu pegar um merdão na rua, esse bosta, né? Do coisa. Um fantasma na luta na rua. Ele tá puto com o Brigadinho. Não, não, não. Ele tá bom lá. Não, eu tô não. Vira chave, né? Não, é, não. É que ele falou, eu fiquei tanto tempo quieto, que ele falava tantos vídeos daquele merda. Mas eu sei que ele vive disso. Então ele ganha dinheiro pra ele, isso, pra ele. Ele vive disso, né? Mas é assim, ó, eu não posso bater nele, e ele sabe disso, porque ele é tão cu de cachorro que ele vai me processar. E eu sei disso. Entendeu? Porque ele vai querer ganhar o dinheiro de mim. Mas se é o homem mesmo, vamos lá, se ver na rua, tu falou pra caralho de mim, falou um monte de merda, segura a tua bronca. Eu penso assim, se eu falar, eu vou segurar a minha bronca. Eu falo dele porque eu seguro a minha bronca. Mas será que ele tem condição de segurar a minha bronca se só eu e ele se ver na rua e vamos num quartinho, se vamos pegar aqui nessa sala, por exemplo, tu vai lagar a mão comigo? Não vou. Então, não fala mais de mim, então. Se tu não tem condição de lagar a mão comigo na salinha, fica quieto, então. Entendeu? É isso que eu penso. Meu pensamento é esse. Entendeu? Ah, porque sempre aquela coisa do grande. Ah, porque tu é grande, porque não sei o que, não interessa. Tu tem condição de falar, então segura a tua bronca. Entendeu? Só que quando tu for pegar o telefone, eu vou pegar, eu quero ver as mensagens que eu tenho. Olha a mensagem, tu sabe ler em inglês? Sim, sim, sim. Aí eu peguei e peguei agora o que eu falei do Ali. Lembra que eu falei do Ali? Sim, sim, sim. Olha o horário que ele mandou aqui dos nossos. Que horas são aqui no horário que ele mandou a mensagem? 11 e 18. 11 e 18. O que ele falou? Brother, I think I might have grappling match for you in... Pode falar mesmo? Aham, claro. In Qatar, em novembro, against Frank Mir or Feather. Tenho em novembro uma luta de grappling pra você contra Frank Mir ou Feather. Olha que loucura, hein? Acabou de chegar, acabou de ver. Isso aqui é a primeira mão, hein? Não, 100% não. Tá vendo o horário direitinho? Não tava com mensagem não lida. Brother, eu acho que eu tenho uma luta de grappling pra você no Qatar, em novembro, contra o Frank Mir ou Feather. E aí, dos nossos. Olha que loucura, a gente tá falando agora do Feather. Que loucura, olha só. E do Frank Mir também. Aí eu vou... Tá falando do Frank Mir também. Aí eu vou fazer uma luta grátis com o Kutika Show aqui. Não, não, por favor, por favor, me ajuda, por favor. Eu acho que eu devo fazer com esse bosta, né, dos nossos. Ah, se for naquele jeito que você falou, eu quero ver. Ah, eu também. Aí eu não compro nada, aí eu faço grátis. Aí não precisa pagar. Ah, mas agora eu fiquei na dúvida, porque... Fedor ou... É, Fedor ou o Fantasma da Luta. Puta, agora eu fiquei na dúvida. Mas é bom eu te mostrar, porque não tem... Tá aqui, ó. Tá aqui, deu. Acabou de chegar, acabou de chegar e não tem. Acabou de chegar um pouquinho mais. Não, agora foi de... Não, faz nem uma hora que chegou. Que legal, né, meu? Eu vou responder pra ele. E aí, vai responder o quê? Vou responder dos nós. Vou dizer que eu não posso, porque eu tenho um... Vai perguntar qual que é o... Óbvio, né? Eu vou... Eu vou dizer que eu não posso. Vou dizer, olha, eu não posso, porque tem um... Pô, mas você e o Frank Mirno Gil, você pega, mas ia ser legal de ver. Não, luta é luta, nós. A gente não pode, eu vou treinar, o outro, tudo. Mas eu não posso, como a gente fala. Acabei de falar, não posso subestimar ninguém. Claro. Mesmo que eu só vejo... Lá na Tietchania. Não se sabe, nunca se sabe. Sim, 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 não é um qualquer. Mas eu... De grappling, né? Grappling, né? Puta, irado. Pô, que legal. Contra o Fedor, imagina que loucura isso aí. No Qatar ainda. Nossa, cheque. Será que tem um dinheirinho aí? O Qatar, aí você pode pedir uns 3 milhões de dólares, tranquilo. A conversa é em 6 dígitos. É, virado. Esse Ali ganha dinheiro, hein? Esse é o que ganha dinheiro. Esse manda e desmanda. O Khabib, o... Esse manda e desmanda. É tudo dele. Tudo dele. O Serrudo, o... Como é que é aquele? Esse é o que ganha dinheiro. Todos, o que tu possa imaginar, é dele. Todos é dele. Só do Khabib ali, dos nossos... O Ali ali, deve ganhar só na comissão dele ali um milhão de dólares. Ele. A comissão dele. É, não, não. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Não, ele manda e desmanda em alguns eventos. Ele que... É, é. Ele que é o cara. Que legal essa aí, hein? Eu até fiquei feliz também com essa. Tá louco, pô. Mas eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou preferir lutar com o Cucho de Cachorro. É, eu vou preferir lutar com o Merdão. É que eu tenho um pouco de... É, não, eu vou... Não, eu vou... Nesse tempo. Porra, amanhã... Amanhã eu vou sair no canal do Brigadeiro. Ó, Brigadeiro, a gente tem nada a ver com isso. A gente gosta de você também. A gente quer assistir isso acontecer. Isso sim. O Brigadeiro... O Gorgon já ficou mal comigo. Se você ficar comigo, fodeu. Ah, ficou? Ficou? O Gorgon já ficou bravo com a gente. O Brigadeiro começou a falar aqui. Não pode pegar. É porque o Brigadeiro falou dele. E a gente acabou não defendendo, né? Ah, tá bom. Ele ficou assim. A gente não sai aqui. Não pode. A gente tem que só escutar. Ah, eu também. Então agora eu tô fazendo... Quando eu boto dos nossos... Do Cú de Cachorro, eu ficava meio que... Dava a minha opinião também. De repente eu dei uma opinião de alguém que o cara é Cú de Cachorro também. De repente o cara não vem no meu podcast. Porque ah, eu sou de Cú de Cachorro. Tu quer que eu vá no teu podcast? Não. Mas se o cara falar mal de um cara que você gosta, você para pra defender? Ah, não. Aí se... Por exemplo, de... Eu vou falar Fedor. É Vanderlei. Mestre Rafael Cordeiro. Ah, sim. Os caras que são irmãos. Meus amigos do livro. Daí já sai e todo mundo tapou na lata. Na hora, Jonathan. Obrigado. 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 Obrigado.